Olá, meu nome é Ronaldo dos Santos e eu sou professor de balé clássico aqui na cidade de Caos Rua, na Alemanha. Então, para falar sobre o professor Fernando Coelho, antes eu tenho que falar dele como pessoa. O Fernando é uma pessoa com coração enorme e que está sempre pronto a ajudar as pessoas, ainda mais quando o assunto envolve as artes. O Fernando apareceu no meu caminho como uma luz no meu destino, quando ele falou sobre o programa Master of Arts Dance Teachers que ele criou na Universidade de Paluca. E tendo o Fernando como professor e mentor foi a melhor coisa que aconteceu para mim. O Fernando tem um conhecimento super amplo em balé e dança em um aspecto geral e suas metodologias e didáticas abriram meus olhos para ver que a dança é muito mais que um compilado de passos e formas. Coelho aprendi que para ser um bom professor de dança requer uma dedicação muito mais além disso. Por exemplo, o respeito pelos estudantes, a compreensão da individualidade dos alunos, a positividade a cada dia de aula e a honestidade no trabalho que se está fazendo são também aspectos importantes na formação de bailarinos. A forma como o professor Fernando ensina a dança é inspiradora e enriqueceu de forma significante as minhas didáticas pedagógicas. Tenho certeza que o novo canal Dance Teachers Tutorial que o Fernando criou no YouTube é um canal que irá beneficiar tanto professores quanto bailarinos para assim poderem refinar a sua técnica e forma de ensinar a dança. Eu sou muito agradecido por tudo que aprendi e ainda estou aprendendo com o Fernando. E sempre desejo todo o sucesso do mundo em tudo que ele fizer, porque ele merece. Então, Fernando, eu te desejo todo o sucesso do mundo, toda a felicidade e toda a sorte em tudo que você fizer. Um super abraço, espero te ver em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.